Os policiais apreenderam 2,4 kg de maconha com um motociclista e mais 3 kg de maconha em uma residência no bairro Aeroporto. Também foi apreendida esta pistola calibre 380, munição, balança de precisão e dinheiro. Na ação foram presas três pessoas. Devido a algumas denúncias via 8.1 de que uma residência no bairro Aeroporto estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, as nossas equipes fizeram monitoramento desse local e por volta de nove horas acabou visualizando uma motocicleta chegar nesse endereço e posteriormente sair. De pronto, uma equipe tentou fazer a abordagem dessa motocicleta, ela acabou se evadindo, inclusive acabou caindo próximo ao posto Gabriel. Também com esse cidadão na motocicleta foi encontrado cerca de 2,4 kg de maconha. Posteriormente, as equipes da ROCAM e de operações com cães fizeram a abordagem dessa residência no bairro Aeroporto, onde também foi encontrada uma quantidade de drogas, de maconha e também uma pistola 380. Em ato contínuo, também numa residência próxima, que tem a mesma situação do tráfico de drogas, mas também foi feita a abordagem e encontrado nessa residência cerca de 3 kg de maconha, totalizando cerca de 5,5 kg dessa droga. Os policiais tiveram dificuldades por conta da resistência dos detidos. O cidadão na motocicleta, que acabou se evadindo desde o bairro Aeroporto até as proximidades do centro da Baixada e também o cidadão da residência, onde foi encontrada essa pistola 380, que acabou reagindo contra a abordagem das equipes. A polícia apurou que a arma era furtada. Foi furtada no ano de 2017 em Francisco Beltrão, mas aí nós estamos apurando a questão de quem é o proprietário dessa pistola. A polícia apurou que a arma era furtada.